Olá, meu nome é Jair Martins e eu falo aqui do canal Compressão. E como eu havia prometido no vídeo anterior, que fala sobre a fabricação, como fazer um alvo rearmável, que eu vou deixar bem aqui no card, eu vou hoje trazer as medidas e o teste de tiro e o que foi que eu achei desse alvo, certo? Então vamos lá, simples, vamos começar para que o vídeo não demore muito. Vamos começar com as medidas, certo? Vocês podem ver, lembrando eu falando no outro vídeo, que aqui embaixo a base dele eu fiz com metalon. Esse metalon aqui é de 2x3. Ele balança assim porque a minha mesa, ela é torta, né? Então, já como muito antiga, ela faz isso aqui, mas ele está bem apoiadinho, ele está bem certinho. Então, essa base de metalon, ela tem 30 centímetros, viu? Ela tem 30 centímetros aqui e tem 30 centímetros aqui. Eu trouxe até uma régua que eu posso medir aqui, mas são exatamente 30 centímetros. Eu coloquei um tapo, né? 4 tapos desse metalon aqui. Qualquer loja que vende ferragem, você vai encontrar esses tapos para vender. Eles foram bem baratinhos. A outra questão aqui é essa chapa aqui, ó. Essa chapa. Essa chapa media 45 centímetros ao todo, certo? Ela é de um ferro de 5 milímetros. Ela tem 5 milímetros. Eu ia fazer todo de metalon, só que esse ferro aqui, ele é muito, muito mais resistente do que o metalon. E eu pensei que em algum momento eu pudesse dar um tiro e esse tiro bater nessa arte. E se fosse de metalon, poderia amassar ou então poderia perfurar, dependendo do chumbinho que eu utilizasse. E da distância que eu estivesse efetuando nos despados. Resolvi utilizar essa chapa aqui de 5 milímetros. A questão aqui é que essa chapa, ele já tinha na oficina dele, no serralheiro. E ela mede 4 centímetros de largura por 45 centímetros de comprimento. Como foi que eu fiz esse corte da diagonal? Olha só. Esse corte da diagonal, o mais alto, que é esse ponto mais alto aqui, ele tem 25 centímetros. Esse ponto mais baixo aqui da diagonal, ele tem 23 centímetros. Então a diagonal foi 23 daqui, subindo para 25 centímetros da base. E quando eu terminei de cortar isso aqui, eu só inverti o ferro. O ferro estava aqui, eu rodei ele para o outro lado e ele já deu essa caída. Assim eu fiz com os dois, certo? Então aí estão as medidas. 25 na parte mais alta da diagonal e 23 na parte mais baixa da diagonal. E o que sobrou eu coloquei aqui. Se ficar muito grande, você pode mandar cortar depois aqui, certo? Esses ferros aqui, esse ferro aqui, ele tem 40 centímetros. Eu não quis 50 ou coisa maior, preenchei isso aqui de pêndulos, porque depois ia ficar ruim para guardar. Então isso aqui tem 40 centímetros no geral. Esse tem 40 e esse tem 40. Esse aqui de trás, que segura os pêndulos, esse que segura os pêndulos, é feito de vergalhão. A gente só deu uma alisada com a lixa nele, para que ficasse mais liso. E esse aqui é feito daquele ferro que é um parafuso. É o que tinha sobrando lá e a gente colocou aqui, certo? Esse outro ferro aqui, que também é de vergalhão, ele mede 36 centímetros. Ele passa aqui por dentro tranquilo, viu? 36 centímetros. Então ele tem 2 centímetros passando desse lado, menor, e 2 centímetros aqui desse outro lado. Esse ferro daqui para cá tem 8 centímetros. É uma chapinha. Isso aqui é uma argolinha, que o serralheiro tem um cano enorme, que já é ovo por dentro. E aí ele vai cortando à medida que ele vai precisando. Então aqui é uma argolinha desse cano. Daqui para cima essa arte, ela tem 10 centímetros. Só que a questão foi a seguinte, em todas as artes, elas têm 10 centímetros. Só que eu não quis fazer a colagem dela, a solda, aqui, para que ela ficasse na pontinha aqui. Eu quis que ela ficasse atrás, 2 centímetros aqui atrás. Eu vou mostrar como foi que ficou aqui atrás. Certo? Vocês podem ver que 2 centímetros tem aqui para que ele fosse soldado aqui atrás. Então, 2 centímetros em todos, 2 centímetros. Então, no geral, daqui para cá só tem 8 centímetros. E aqui é aquela argolinha que eu falei. Tem um cano que ele vai serrando e vai cortando. Então, a argolinha também foi cortada na largura dessa chapinha aqui. Essa chapinha aqui é uma chapinha de portão. Aí ele vai tudo soldado aqui atrás. Para que pudesse ter uma solda melhor. Para que tivesse uma área de solda maior. Senão, com o tempo, isso aqui poderia se soltar. Bom, basicamente, essas são as dimensões. Agora, esse círculo aqui, como foi feito? Ele tem um diâmetro de 5 centímetros. Ele tem um diâmetro de 5 centímetros. Você poderia fazer menor, poderia fazer maior, sim. E essa chapa aqui, ela tem 3 milímetros. Ou 2 milímetros e meio. Ele não sabia a medida exata. Eu medi aqui da 3 milímetros, mais ou menos. É a espessura dessa chapa aqui. Se ela aguenta a pancada do chumbinho, ela aguenta sim. Aqui está as marcas de disparo já efetuadas. O chumbinho pesado, o chumbinho rifle premium. Ele bate aqui, ele amassa, viu? E não causa mais nada, além dessa simples marcação que ela faz aqui. Então, a chapa aguenta tranquila. Então, quando ele bate aqui, ele vai para cima. E quando vem o disparo aqui, solta ele normalmente. Então, essa é a função do álbum rearmado. Agora, eu vou deixar você com o vídeo que eu fiz dos disparos utilizando esse álbum aqui. Vê lá! Vê lá! Vê lá! Vê lá! E como você pode ver, o álbum funciona perfeitamente. Eu estava em uma distância de 8 metros. Ele bateu aqui. A força foi suficiente para fazer com que ele girasse e caísse aqui em cima tranquilamente, sem problema nenhum. Eu acredito que você estivesse a 15 metros e ia funcionar tranquilamente também. Esse diâmetro aqui é perfeito. Mesmo com a mira livre, você consegue efetuar disparos e consegue ver isso aqui tranquilamente, em uma distância até de 20 metros. Então, o álbum é muito bom e é funcional. Aí, alguém pode dizer, mas não está bonitinho igual ao original. Cara, não está, mas é funcional. E ele está muito bonitinho assim. Então, é o seguinte, o recadinho que eu deixo para você é esse. Se gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações para que você possa acompanhar todo o movimento que nós fazemos aqui no canal e para fortalecer a nossa comunidade. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.